Não procrastina, eu preciso pedir isso pra você, para de empurrar as coisas com a barriga, dizer, ah, depois eu vejo, sabe, aquela coisa que você tá acostumado a fazer na sua vida? Não faz isso, porque as consequências vão respingar na sua vida, é só a sua vida, não é outra coisa, é só a sua vida, deu pra perceber? Só a sua vida. Se você vai tratar da sua vida, é uma semana, assiste as aulas, desliga tudo, presta atenção, assiste uma aula, assiste duas, assiste três, assiste a quarta aula até o fim e diz assim, e aí, tem a ver isso ou não tem a ver isso? Posso usar de que forma? Nem que seja pra você dizer, isso tudo não tem nada a ver, não funciona, é assim que funciona, então não perde, não procrastina. E aí